Olá meus queridos, aqui do canal Edson Trabaco, sejam todos bem-vindos. Se você vem por esse vídeo através do processo do dano-água, se você está interessado em saber mais sobre o dano-água, se você está interessado em como participar desse processo do dano-água, se você está interessado nas novidades, em tudo, em geral, gente, tudo. Ainda não tem decisão do juiz, ainda não tem prazo definitivo. O único prazo que tem é para as pessoas que têm profissão como pescador, areeiro, essas coisas todas assim. Era o prazo até o dia 30, agora ele foi estendido até para o dia, eu vou ver o dia e vou colocar no grupo para vocês lá, mas foi até em agosto, se não me engano, então final de agosto. Então, se você está participando do dano-água, se você está recebendo mensagens que, vamos dizer assim, o juiz determinou isso, foi determinado isso, não sei o quê, não, acredite, não caia, porque simplesmente não existe nada ainda definido, estamos aguardando ainda a sentença do juiz sobre o recurso que teve, que a Renova recorreu, a Samarco recorreu, e aí estamos aguardando o juiz da 12ª vara julgar esse recurso. As pessoas que receberam aqueles 880, eles estão dizendo que você não tem direito de receber o dano-água. Aqueles 2 mil reais por mês, isso aí é a própria Samarco, está dizendo que você não tem direito, porque você já recebeu os 880 reais. Aqueles 880, aqueles 900 e poucos reais, muitas pessoas entrou com um advogado para receber esse valor, ainda perdeu a porcentagem para o advogado, que é o certo, eles têm que cobrar, mas perdeu ainda uma boa porcentagem. Então, meus amigos e minhas amigas, se você queira participar desse processo de dano-água, se você queira ficar por dentro desse processo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou largar um link de um grupo do WhatsApp, onde nós tiramos todas as suas dúvidas, você faz o seguinte, inscreva-se nesse canal, porque assim que tiver uma novidade do seu processo de dano-água, ainda não tem, gente. Não está cadastrando ninguém ainda, não tem ainda, estamos aguardando, todos nós estamos aguardando, a decisão da 12ª vara do juiz, para julgar aquele recurso que teve, e assim quando vem com a sentença, e aí nós vamos estar aqui no canal Edson Trabach e Colatina, anunciando em primeira mão, e também no grupo do WhatsApp, anunciando em primeira mão, para que você fique por dentro de notícias verdadeiras. Não caia em fake news. O que mais tem aí no Facebook, na internet, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais em geral, é fake news. Ainda não tem julgamento, não tem nada definido ainda, então temos que aguardar, aguardar e aguardar. Ah, Edson, eu vou poder entrar? Ah, Edson, eu... Não, não temos nenhuma informação dessa, a única informação que temos, é que temos que aguardar o juiz lá, da sentença do recurso que foi feito, beleza? Então, se você quer saber mais novidades sobre o dano-água, inscreva-se nesse canal maravilhoso, ativa o sininho, e entre no grupo do WhatsApp, que está logo aqui abaixo, beleza? Então, eu conto com você, entra nesse grupo, que você vai saber se você pode aderir, se você vai aderir, se você vai entrar ou não. Então, participe, participe. E também está correndo uma... uma baixa assinado, aonde as pessoas vão estar recebendo esse abaixo assinado, e se você não quer entrar no grupo, também abaixo da descrição do grupo, está a primeira parte. Na segunda parte, está o abaixo assinado, aonde você vai poder assinar eletronicamente, aonde você vai mostrar a sua força. Gente, o abaixo assinado, ele é gratuito, ninguém vai pagar nada por isso, simplesmente, quanto mais assinatura tiver, mais força estaremos mostrando que nós queremos nosso direito de volta, beleza? Então, é isso aí, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês aí, e entre no grupo para saber mais. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau, tchau.